Por que você tentou me esquecer? Chegou dizendo que já não me quer Por que você não quis me entregar seu coração? De vez, não tem pedaço dessa história pelo chão Não tem os cacos e comer meu coração Que insiste em viver só de ilusão O tempo passa devagar As horas cansam de esperar O tempo passa por você O tempo passa devagar Fingindo que não me vê Fingindo que não me vê Fingindo que não me vê Por que você tentou me esquecer? Chegou dizendo que já não me quer Por que você não quis me entregar seu coração? De vez, não tem pedaço dessa história pelo chão Não tem os cacos e comer meu coração Insiste em viver só de ilusão O tempo passa devagar O tempo passa devagar As horas cansam de esperar O tempo passa por você O tempo passa devagar 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 Laia, 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 laia Juntei pedaços dessa história pelo chão Peguei uns cargos e coloquei meu coração Insiste em viver só de ilusão O tempo passa devagar As horas cansam de esperar O tempo passa por você O tempo passa devagar Vigindo que não me vê Vigindo que não me vê Vigindo que não me vê